DEVOCIONAL EXPERIÊNCIAS COM DEUS AMOR RESOLUTO O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a, como o Senhor ama os israelitas. Oseias, capítulo 3, versículo 1, parte A Nenhum ser humano consegue compreender o amor de Deus por seus filhos. Nossa experiência limitada do amor humano nos impede de compreender o amor incondicional de Deus por nós. Podemos ver uma ilustração desse amor na vida de Oseias. Oseias era um homem justo, mas Deus disse para ele casar com uma mulher pecadora. Oseias obedeceu e fez de Gomera sua esposa. Ele a amou e a tratou com dignidade e respeito. Gomera nunca tinha experimentado esse tipo de amor, mas mesmo assim ficou insatisfeita. Ela começou a entregar suas afeições a outro homem. Ela ficou tão envolvida na busca por relacionamentos adúlteros que finalmente abandonou Oseias. Outros homens a usaram até que não sobrou nada dela e a venderam para ser uma escrava. Depois de tudo isso, Deus deu uma ordem espantosa a Oseias. Vá e compre-a de volta. Apesar da dor e mágoa que Gomera causou a ele, Deus disse a Oseias para perdoá-la e pagar o preço para trazê-la de volta para casa. A mensagem de Deus é clara. Quando nós o rejeitamos e entregamos nossa devoção em outros lugares, nossa rejeição causa a mesma dor de uma traição adúltera. Depois de tudo que Deus fez por nós, não dá para entender como podemos rejeitá-lo. É ainda mais difícil compreender que Deus pudesse nos amar, mesmo depois de o termos rejeitado tanto, ignorado e desobedecido a Ele. Ainda assim, o amor de Deus é completamente diferente do nosso. Seu amor nos busca nas profundezas de nosso pecado, até que Ele tenha nos resgatado. Seu amor é destemido quando nós fugimos dEle. E Ele continua a nos buscar. Que incrível é o amor que Ele tem demonstrado por nós.